Música Seu presidente, meus diretos pares, meus amigos Eu queria dar continuidade Aquele meu pronunciamento da sessão passada Com relação ao salário de servidores terceirizados que estão atrasados E essa casa aprovou a comissão Acho que pastor João Andrade, doutor Erivaldo e Samuel Para fazer a verificação Eu gosto de pedir ao seu presidente que solicitasse essa comissão Para a gente ir até a Secretaria de Finanças E como uma forma de a gente ter os dados reais Desse problema aqui dentro da casa E que Depois do meu pronunciamento Surgiram algumas informações Que eu acho interessante repassar E uma delas é que Apesar da empresa ter recebido aí nove milhões de reais Até junho deste ano Na faixa de um milhão e quinhentos mil reais Para pagamento do terceirizado durante os sete meses Isso ainda não é suficiente Mas a empresa A empresa anda se pronunciando Informando que é a prefeitura Que tem valores ainda em atraso com ela Então Isso complica mais ainda a situação E esta casa tem que tomar uma posição Nós temos que saber realmente fiscalizar essa questão Então Eu gostaria de pedir a presidência Que pedisse aos Vereadores Doutor Eivaldo João Andrade E o Samuel E eu também Se os vereadores quiserem A gente pode fazer parte Dessa comissão E marcar um horário Com o secretário de Finanças do município Porque É inconcebível isso aí A empresa que se pronunciou Qual foi Doutor? A que Acerta 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 Se pronunciou De que a prefeitura ainda Estava devendo alguns repassos É o que eles estão dizendo aí mesmo Que não pagaram Porque segundo eles O dinheiro não foi repassado Então eu gostaria de Que a presidência Através da secretaria Solicitasse realmente a convocação Do responsável Convocação Estou falando Convocar Através do regimento Nós temos essa prerrogativa De fazer a convocação De empresas Que prestam serviço Nesse município Então pedi realmente Que a empresa se pronuncie Nesta câmara Para a empresa que se pronunciou Qual foi Doutor? Acerta 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 Se pronunciou De que a prefeitura ainda Estava devendo alguns repassos É o que eles estão dizendo aí mesmo Que não pagaram Porque segundo eles O dinheiro não foi repassado É o que eles estão dizendo aí mesmo Que não pagaram Porque segundo eles O dinheiro não foi repassado É o que eles estão dizendo aí mesmo Acerta. Acerta. Acerta se pronunciou de que a prefeitura ainda estava devendo alguns repassos. É o que eles estão dizendo aí mesmo, que não pagaram porque, segundo eles, o dinheiro não foi repassado. Para a empresa que se pronunciou, qual foi, Dut? Acerta. Acerta. Acerta se pronunciou de que a prefeitura ainda estava devendo alguns repassos. É o que eles estão dizendo aí mesmo, que não pagaram porque, segundo eles, o dinheiro não foi repassado. Então, eu gosto de que a presidência, através da secretaria, solicitasse realmente a convocação do responsável. Convocação, estou falando em convocar, através do regimento. Nós temos essa prerrogativa de fazer a convocação de empresas que prestam serviço nesse município. Então, pedi realmente a empresa se pronuncie nesta Câmara.